O amor, respeito, fé e devoção à Santa Rita de Cássia levou inúmeros fiéis a comparecerem à Capela de Santa Rita, no bairro América, para a missa celebrada em louvor à Santa Padroeira das causas impossíveis, sendo mantida ainda a tradição de os religiosos trazerem rosas para reverenciar Santa Rita. A programação de louvor à Santa teve início no último dia 17, sendo realizadas quermesses e também procissão que circulou pelas ruas próximas à Capela. Porém, neste dia 22, o templo religioso ficou tomado de fiéis que, até pelo lado de fora da Capela, acompanharam a celebração realizada pelo padre Cláudio, que enfatizou a linda história de fé de Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia é um modelo de santidade, é uma santa completa. A gente pode assim dizer, ela serve de referência para todos. Na qualidade de boa filha, que foi sempre temente, obediente aos seus pais. Na qualidade de boa esposa, que se preocupou na santificação da família. Na conversão do seu esposo, que era de temperamento terrível, rebelde. Ela foi realmente boa mãe, que não quis que seus filhos, diante da morte do pai, por assassinato, ela impediu que seus filhos se vingassem do sangue de seus pais, se arrependendo e se convertendo. Então, até hoje, o seu corpo, inclusive, nem foi sepultado. Até os dias de hoje, é uma das maiores santas depois da Virgem Maria. A razão de os fiéis levarem rosas à Santa Rita de Cássia reside na história sobre uma roseira que ela plantou no convento onde viveu depois de perder a família. E durante o período em que ela esteve doente, as freiras do convento levavam as flores para ela, sendo que as rosas brotavam durante o inverno, o que foi considerado um milagre. Já a outra tradição é a distribuição do bolo aos fiéis que participam das homenagens à Santa Rita de Cássia. E em Barretos, a comunidade ainda capricha um pouco mais, com o chocolate quente, sendo essa história contada a nós pelo devoto Hélio Aparecido. Começou há 11 anos atrás, que eu dei início a servir esse bolo depois da celebração da missa, no dia de Santa Rita. A primeira vez nós fizemos um bolo só enorme, ocupou uma caminhonete para trazer esse bolo para cá, a gente ficou preocupado com medo que ele desmontasse. E aí começamos a fazer em pedaço, a gente serve em pedaço. Então o que eu faço é simplesmente arrecadar as coisas com a comunidade e levo para a Marli, que a Marli é a nossa boleira, aos 11 anos ela que vem fazendo o bolo. E acompanhado do bolo a gente serve um chocolate quente, que a Lucimara que faz, também ela passa os ingredientes, doa algumas coisas, a gente arrecada e eles fazem o chocolate quente aqui na hora. E o bolo começa a fazer dois dias antes para dar tempo, porque a gente nunca contou os pedaços não, mas deve ser quase mil pedaços de bolo. E o bolo começa a fazer dois dias antes.